Achas que eu consigo entrar no bando sem ser detectado? Olá pessoal, bem vindos ao canal Backstiles Gameplay! Beijuuuuito! Deu até... Olha aqui, PS3, PS4... Olha, alminha... Foi-te tu que mandaste alguma coisa? Não... Tem que estar lá uma varlade de impressão que eu... Estou à espera... Estou à espera que o meu filho me diga alguma coisa... Estou bem hoje, é? Não sai, velho... Não sai... Não sai, velho... Estou a lidar com pessoas que eu não... Não quer falar nisso... Eu vou me embora, velho... Eu vou me embora, velho... Para de sair, velho... Eu vou colocar no top... 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 Eu vou bater no top... Eu vou colocar no top... Não sei que eu quero fazer... Não sei... O que é isso? O que é que vai ser? O que é que faz na vó? E que vai ser? Devemos fazer uma cena de túnel ou uma armadilha? É que é isso? Então vamos fazer aqui uma brincadeia Enstolte Enstolte Esito Talhar vou fazer isto à minha mana Achas que eu consigo entrar no banco sem ser detetado? Achei Estás rindo Ai caralho mas olha eu se fosse de fatinho aquilo dá merda Estou a dizer Pô tu pareces um grande amigo Olha eu sou um boondoser aqui bacana Só falta face mesmo Olharem agora Boondoser Yaku Katana Dozer Build Vamos lá mostrar aqui a minha Build Ora Tem que ver rápido isto vai passar Mastermind Temos aqui Enforça Eu vou aqui referir os pontos mais bacanas Este aqui o Inspire é importante meu Muita pessoal não quer gastar pontos nisto É assim se a gente não salvar os outros Os outros donos podem salvar a gente Daqui para a frente é facultativo Armadura ao máximo não brincos E balas meu Boa da balas meu Boa da balas meu Armadura Porque é assim Eu tenho aqui uma cena que é numa ação Eu faço recover every 5 seconds olha ali Eu regenero uma percentagem de alt em cada 5 segundos E se eu fizer hostage Se eu prender guardas Percebes Ainda vai fazer em crise Olha o meu Armour ali meu Quanto é que está ali Armour 260 meu Olha o alt 414 Estás a ver Estás a ver? Este é um tanque Pá siga First World Bank foda-se Agora sim siga Estás a ver bem bacana Olha como é que eu vou fazer isto Isto é feito A velha guarda Eu até consegui fazer isto de surra Com dois gais E sem abrir a porta do copo Como é que tu conseguias Tirar a guita de lado dele Até eu já fiz um vídeo Aqui Ammo bag Ele diz que pode ser na aula Ou pode ser sempre a abrir Agora vamos lá Primeiro Não é tão bom 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 E atrás do balcão Também não deve estar O lugar deve estar para o mais direto O lugar deve estar para o mais direto E sem máscara Vamos ver É assim Eu não vou fazer isto em estalte Eu não vou fazer isto em estalte Eu não vou fazer isto em estalte A certa altura isto vai dar merda Porque a ideia Não é tão bom A ideia é estar para o mais direto Eu não vou fazer isto em estalte Eu não vou fazer isto em estalte Não é tão bom Eu não vou fazer isto em estalte Eu não vou fazer isto em estalte E aí Eu não vou fazer isto em estalte Eu não vou fazer isto em estalte Era uma questão de tempo Eu só queria ganhar o segundo E aí Não é aqui não Só não é este que minha É o glitch Calma Eu vou fazer o glitch na mesma Eu vou lá para a máquina Eu vou lá para a máquina Eu vou lá para a máquina O segundo, estás a ver? Eu tenho isto tudo sobre controle Já tenho o canto e não vi nenhum guardo ainda Já parece que está aí E é bom filho É esperar-me, eu, calmamente, que está tudo sob controle Só pra ver o Stein Deathleach Não, 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 não E então, não tem o que ficou, mano Só pra ver o Stein Deathleach Só pra ver o Stein Deathleach, não Tô misto, não, não Eu quero chegar podcast Novinho! Eu vou fazer o que você faz. Eu acho que ele vai dar um jogo para nós. Eu vou fazer o que você faz. Eu vou fazer o que você faz. O que é que ele tem aqui? Aranda! Parece que para a hora que vai virar o neutral magneto, ou seja, mesmo que este material, se não quiser, existe, há uma tranca de uma. Tem que ser bloqueada. A minha comportadora, para ver. Ele tem que segurar aqui, tem um computador. 60 segundos. Olha o outro, olha o outro. Arriba, vamos arriba. Mais? Eu ouvi isso aí, eu dou uma hipótese. 20 segundos, meu. Ah, cara, eu posso ouvir que a droga foi parada. Apenas! Apenas suas armas! Agora se corte. Corte-se. Corte-se. Médico! Eles têm um médico! Ele tem um médico! Um médico! Um segundo. Um segundo. É assim, eu estou a jogar sozinho, mas tu ouvires, olha. Estou bem acompanhado, hein? Eu entrei sozinho. Espera aí. Já está, não está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A primeira. Do sinal. Vamos lá. FORTA2SeP Isso é lindo. É ISSUBLE. para o clube, para o clube vai para o clube do dobro Prazer se eu passar a porta 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 Prazer a porta Prazer se eu passar 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 a porta Prazer a porta Prazer se eu passar 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 a porta Se eu passar a porta Prazer se eu passar a porta Se eu passar a porta Prazer se eu passar a porta Prazer se eu passar a porta 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 com estes gás, porque os gás se forem lá abrir a outra porta, se forem abrir a outra Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Iniciar um barco de rora Eita a gente tem que ir atrás de rora Eita a gente tem que ir atrás de rora Eita a gente tem que ir atrás de rora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aqueles dois lá em baixo, sozinho. I took the dozer out. I'm your father, bulldozer. I'm your father. I'm your father. I took the dozer cover. I took the dozer cover. Two. No more medic. That's eight. What the heck? When the gunptun. I killed him. That gunptun! That shield ran into sand. We're in a hole! I'll be in a hole! No way! What the heck are the other guys working on you? I was in trouble. I don't know they're going to use Nagkos. Ah, tem que se projíte, né? Epa, tem masuxto Para, 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 para Não, acho que não acabam as balas A parede vai faltar-se a lança-rockets senão que não parava quieto Oh, vamos lá, o que foi? Por que é que é que é que está no lugar? Eu não tenho um velho, sério! Música 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 Ai não, ai não que não te abaixas, não te alocares. Onde é que está o taser, meu? É um gajo azul, meu bicho. Onde é que ele está? Já ganhei outro. Nós não paramos disso? Estou aqui a fazer a proteção à... Não há nenhum work para o Payday? Tenho meu style. Não tem igual a forma. Não é? Não há nenhum medic. Não há nenhum medic. Não há nenhum medic para correr. É bom, cabrón. Té chão que esse shield. Cuidado, medic! Com certeza. Sim. Tchau, 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 tchau Mãe, tu leves as raspas todas. Ah? Tu leves as raspas todas. Raspas? Ah, sem esses bocadinhos. Ai não, vai ser um grande apaideio, meu. Porra é que estão juntos? Eu estou vivos. E aí? 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 Eu e eu venho bem aviado. O que é que eu disse? Amo, 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 eu estou preparado para lutar o tempo que for preciso, meu. Eu estou lá embaixo à vontade de não ter polícias nenhum, eu estou aqui a fazer barra à porta. Aqui nesta porta só se eu morrer. Amo, amando um tiro, morre em 10, meu. Olha lá. Ai, mais uma panela. É só juntarem-se primeiro. Mierda, tiro! Tão, cuidado, cabrão! Puxa leite! Puxa leite! Tão, tua-pia na rua! Puxa! Descobre, ou apreça, nem tu. Tão, tua-pia na rua. Espão! Puxa os cubs. Tão, tu. Tão, tu. É umaChilde, filho. O gajo veio-me aqui fazer sinal não a dizer que já estava. O gajo veio-me aqui chamar a dizer que já estava para ir embora. Vamos lá, corre. Ah, viste-se. Então vai aqui embora. Quantos é que já não está no saco? Aí a 76 chacos, meu. 43 milhões mais o peidei, bacana. Oh, pelo menos estás a ver bem, meu. Boé da sacos. 76 chacos, filho. Olha lá, 76, meu. E com caralho. Ai não, quem é que fez barra à porta? Estes gajos não viram polícia lá dentro. Nem viram polícia agora. Ai, meu Deus. Eu estou descontento. Agora isto parece que vai encravar, mas não encrava, meu. É assim, meu. Oh, 76 chacos. Estás a brincar, bacana. Isto dá o quê? Dá uns 50 milhões, meu. Agora isto é gravar, ficam todos burrados. E aí, isso tem que gravar. Já, pensam, pensam quem gravou. Onde está a história? Onde está o U.S. Bank? Este heist vai ser thorough plan. Onde está tudo? A team agreed upon this. In some situations, an extra medical kit may be the difference between life, this height may turn violent. If so, if you have a new job, you will not be able to do that. That violent is in that case. You never seen it? Huh? Hamburger. What do you want to do? Why do you want to do it? What's better for me, then? What's this scene, huh? Look. Well, yeah. I was here to do the plan. Let's put this boat in the water. And find out if it's... I'm alone, man. 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 Look at him. 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 He's really cool. He's really cool. He's really cool. He's really in the front. He's on the floor of the bottom. You know, JBL. Watch for the guards and cameras. Keep civilians to check. Look at one of the cards. The back of the men. Everything that might help. Yeah. That would work. Get down. Get down, chingalo. Look at him. Pull him. Okay. We got it secured. Here. He can be there. No. He's in there. thì bien. Porque eu estou a ganhar tempo. Há coisas que eu não tenho que estar agora, porque tempo é vida e armamento, estás a ver? Há merdas que podes fazer já, que ficam já feitas. Daqui nada é que vou abrir isto ao c... mas o jogo não vai depender deles, estás a entender? Sim. Ai meu Deus, viste o que é que aconteceu ali? A minha prima e eu não temos contacto com a família, estás a ver? Sim. Esquimos as nossas vidas, pá, é assim, sabe? Só não foi essa que te lichou. É pá, é assim, vamos ver o que é que vai acontecer, olha. Vamos ver o que é que vai acontecer, eu quero é ver o meu filho, mano. Ai meu Deus. Esperar aqui, moleque. Estás a ver, este tempo, este tempo é um tempo que um gajo estiver a fazer isto a um par, estás a ver? Olha, agora é, agora é outra. Vamos ver o meu filho. Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver! O que você está esperando, meu? Está esperando? Isso é assaltos técnicos. Olha só, dredo. É lá, muito. Witchcraft. Witchcraft. Sabes o que quer dizer? Sei. É arte. É arte. O que acontece se eu saltar daqui de cima? Mas pode acontecer a morrer. Está se bom. É arte. É arte. É arte. Não abre já isto. Se abres isto, o que é que acontece? Começam a ver gajos que fazem isto também. Eu vou precisar do people. Estou sozinho. Já temos que subir os computadores. Mas o trabalho aqui já está todo adiantado. Estás a ver? Estás a ver. O que é que sabes? Já achas bom largar isto aos lobos? Manda-te. Não, isto fica já preparado. Estás a ver? Só que tenho que ir lá abaixo ao computador, meu. Está? Só. Depois precisava estar um gajo que tivesse aqui alguém conhecido. Punha o gajo no computador. Estás a ver? Já. Deixa eu lá ver se tenho aqui alguém. Ei, o Lucky. E se eu apanhasse o Lucky, meu? Estás a ver com ele a Boé. Ah, Boé, meu. Vê lá. Tenho que estar ali em casa. Olha o Lucky. É, pá. Há três horas o gajo falou comigo, meu. Só que eu tenho as notificações cortadas, meu. Estás a ver. É, pá. Se não estás a jogar. Olha lá. Estás quantos amigos é que eu tenho? Se não estou a jogar aquilo de tan 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 tan. Está sempre a popar. E há. Oh, mas é gajos ativos. Não é? Tipo, são jogadores ativos. Não é tão aqui uma lista só a portar. Eu jogo com eles todos. E, pá. Eu vou abrir, mas é uma parte. É, pá. Este era o gajo perfeito para fazer isto. Acho que não há nenhum jogo que eu não tenho feito com ele ainda. É uma pessoa que já tens muita ligação a jogar. É, pá. Há uns quantos que eu considero mesmo. É diferente. É sim. Amigos são todos, mas... Há que os quantos têm uma ligação... Diferente. 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 Um pedido de amizade. Eu liguei. Era um chaval de Bernim. Não viste o vídeo? Ah, eu sou. Um chaval de Bernim a dizer que já tinha visto os meus vídeos todos. Não sei o quê. Imagina, tu estás a barrar um gajo. Tu não sabes... Estás a ver. Eu dou uma oportunidade às pessoas, pá. Se quiserem jogar comigo, na boa, estou... Pá, é na boa. Estás a ver. Mas há igais que for. Há igais que tu até passas. É normal. Mas isto são jogadores ativos, estás a ver. Não estão aqui a fazer coisa numa lista. Olha. O jogo que eu mais joguei na 360 foi mesmo o Borderland 2. Então? Basicamente eu sou mais que um Deus naquele jogo. Sem os cantos do jogo. E depois da cara então... Nossa Senhora. Eu quando estava a jogar no modo de equipa, online, eu não esperava por ninguém. Tu paravas um segundo, não avançavas. Porque no Borderlands é assim. Quando estás a jogar no modo de história. Quando chegas a uma certa parte, todos têm que lá estar. Estás a ver. Ou, aqueles ficavam para trás e não avançavam. Eram lá quicados, nem ficavam à espera. Pumba logo. Só para ter uma noção... Só para ter uma noção, eu jogava em Overpower 8. Que é o máximo daquilo. Tens... 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 O máximo é nível 72. Aquilo é para que tenhas quase nível 6. Tens... Está aqui, de certeza. Está aqui, de certeza. Está aqui, de certeza. Estão a ver ao público agora? Agora eu não posso, tenho que ver aqui os computadores. E não dá para passar isto mesmo. Estão. 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 Este é o momento. Estão a começar neste ponto. Segue-me. Estou vindo. Não se mova. Estão conectados agora. Gostei-me para o próximo. Comecei neste, olha. É que se eu tivesse aqui mais do que um gajo. Eu acho que é este. Eu acho que é este aqui. Eu acho que é um médico que não morre. Não me trouxeste o Lança Rocket? Trouxe, trouxe. Não dá-lhe um Lança Rocket. Dá-lhe um Lança Rocket. Oh! Edwizard. Agora eu tenho que fazer a parte. Eles, em vez de ir a fazer o resto do servidor, Uhum. Vem aí o dozer, meu. E aí viste o barulho que o gajo a descer, cara? E aí, o gajo tem uma armadura como ele, meu. Tu caralho. E aí, vai! No outro! No outro! No outro! Em vez de ir a outra, cara! Oh! Uhum. Vá em vez de ir! Comer em vez de ir. Vá em vez de ir! Na outra! Olha aqui. Já aconteceu. O que é que o gajo está a fazer no meio da rua, meu? O gajo é um caralho de um herói ou o quê? Foda-se, otário, meu. Então o gajo vai ali para o meio da rua, meu. Então os gajos cercam o banco lá fora aqui, não é só monaria. O gajo vai-se pôr ali no meio da rua, achas normal? Onde é que eu fui salvar o gajo? Está-se a meter a ele em perigo e eu já não o vou buscar mais, meu. Mas é ser exigente, meu. Vou meter aqui e quem não for pelo menos 90 não entra. Agora é melhor. No chão tem outra... Pelo menos deve ser melhor do que esse. O cã de você ainda tem que ir lá assim, irmã. Estou foda-se, irmã. É o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? É também, o que está acontecendo agora? Tendo aqui, espelha. Tendo aqui, eu vejo essa perna. deer, me apoia. Tendo aqui. Tendo por dentro! Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui para dentro. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui. Tendo aqui. Vê lá, como é que tu sabias que havia ali uma cena escondida? Isto é random, meu. Agora tem que ir lá alguém lá ao porquinho, meu. Ah, esse é aquele do porco, mandas o porco cá para baixo? Já fiz o time lock, agora já lá está tudo preparadinho em cima, já é só guiar a grua. Estás a ver ideia? Já não tem que estar aqui a perder tempo. É aquele que tu fizeste aquele chifre de matar os polícias cá em baixo. Já, já. Ajudei aí não sei quem. Ah, é assim, eu não me importo demais, só que se o gajo fosse não era mais inteligente. Manda-te, caralho. Olha o panda, é o Kung Fu Panda. Não, o gajo não vai, tem que ir. Penta-te, Pino. Tem que ir. Ah, tem mais que eu dou-me de panda, então. O gajo foi-se embora. Este, este se estivesse ali a papinha feita, ficava. Olha o mártir, olha chegou o mártir, pode ser que o mártir se sacrifique. Aqui há perigo por causa dos snipers, meu. Aqui é uma zona perigosa, meu. Por se é que era melhor ir lá outro gajo. Matiri. Patiri e jo. Patiri e jo. Olha, basicamente estou a passar no meio das balas, estás a ver? Já não tem que se fazer aqui drill a isto. Olha lá a minha cena como é que ficou. Eu não vou conseguir ir lá cima agora, meu. É só snipers, meu. Uff, eu estou a fazer tudo sozinho, meu. Não vejo ninguém a mandar-se para a frente. E aí, quando é para receber estão lá todos. Olha, houve um que entrou, viu que não ouvi a guitar já para coisa, para ir embora. E aí, quando é que entrou, eu vou ganhar o meu. Nós estamos para o Stony, não sei se chegais, não. Estás a morrer. Eu sei, mano. Onde é que é nós Sniperes, meu? É em cima dos telhados, meu. Eu de cima tenho aqui uma cena com as escadas escutadas. Um já foi. Eu não o posso salvar. Pois estás a fazer tudo? Pois, meu. Eu estou aqui em cima. O outro está lá na meia da rua, de certeza. E eu nunca vi esse do porco. Já está a andar, olha ali. Vês ali o porco? Está a ser içado. Isto é uma grua. E ai, ai, ai. E o porco? O time noc está na pausa. Houve um otário que meteu aquela merda na pausa. Está na pausa aqui, cagás. Não, alguém pôs o time noc na pausa. Não, alguém pôs o time noc. Ah. E ao porco? Continua a andar. Estão levando os córnos, mesmo aqui. Mesmo aqui estão se atingindo. Isso é porco! Eu havia morrendo! Caí das escadas! Como é que eu acerto naquele sniper? Agatha Sniper! O gajo não está aí, o gajo está lá mais longe. Eu sei, mas eu disparo e me matei. Só caem mais. E o porco vai cair aonde? A janela? É que tem lá dentro as peças da Drill, estás a ver? É agora! Olha ali aquele telhado! Está a ver o telhado, olha aí! Vai cair ali! Olha ali o porco em cima! E ele vai cair ali! Olha, olha-me a cair! Agora posso ir embora! Está a ver o telhado! Está a ver o telhado! Está a ver o telhado! Agora vai fazer presuntos e essas coisas! Agora está logo o telhado em baixo! Está a ver o telhado! Está a ver o telhado! Está a ver o telhado! Help the pig! Jesus! Está a ver o telhado! Estou a ver o telhado! Vamos adicionar nos movimentos! Eu ia fazer cara de sério, recebeu um convite É ir num grupo qualquer Ninguém conseguia fazer isto Está tudo aí por aí Não está em ninguém É que ele estava a rezar uma ave-maria, viste? Olha, vinha ali um coisa, aquele suplemento do céu, o quê? Ai não, era mais caro O cofre está cá em baixo, pá, não podia estar melhor Eles em vez de me ajudarem aqui outro, ó pá Até que tu, meu Olha, obrigado Então, depois não fico e queres os gajos Acho Não, isso não Então, o que é que queres, não ia estar a fazer nada Olha, o Hulk morreu Está aqui o nosso avão E aí, o amigo dele deixou lá Levanta-te caralho Mano, mano Mesmo aqui Ah, o Hulk morreu E aí Não, você não está a ver Olha a essauchsia É o chamado Beast Que ela vai começar a fazer A Beast é a marcas E a grana da máquina, meu Ah, é um Drill gigantic, queres ver? Onde é que é para fazer o furo? Para passar o cabo? O Glenn dizia logo que não queria nada. Onde é que é para partir a parede? Olha que louco! Eu tenho que ser mais rápido, é mesmo assim. Eu tenho que ser mais rápido. É o grande Andréu. Isto o garoto já batei naquilo. Ai, 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 o ninja. Para de barilha. Lá para prender um clock, para tentar. É que os garoto têm uma chave de fendas na imagem dele. É para arranjar a drill. Tipo, agora quebrou, estás a ver? A chave é para arranjar. Olha aqui a multiban. Estás a ver se tivesse aqui alguém com... Não é, não é para si. Com a serra? Com a serra, não. Dentro agora era mais rápido, porque... Já não há cenas que vai demorar muito tempo para abrir se for à mão, meu. Só tens o picklock, não é? Hã? Só tens o... Só tens o picklock. Ya. É, para o gajo matou o hostage no otário. Já tens as novas DLCs disso, não é? Era o do Yacht e o John Ricks. Era o do Yacht. No skipço nessa me 해보� fertile. Tira na Psun! Um avogado de ab sauteza. La rock. Não op knowão de ab ADA. va đã explodição. Só tens o que rasmie. Tá tet钱! понимado que o G compensanh欸, é.... É massa dança devagar não, que TU ok. Não matas o gajo, não. É bacana, sei que tens o simbolo da vez com a camisola, já reparaste. Quem? Sim. Onde? No braço. Tu tens a cruz da vez que está aí na camisola, já viste? Não. Ainda não viste? Onde é que estás a ver isso? No teu braço. No meu braço? Que símbolo? 666? Não, a cruz do demónio. Tu ainda não te pastes bem a cena, pai, não? Ah, eu dou-te para o que é que eu estou a ver. Sabes o que é que dizes aqui? E se tu tens aí no braço, essas figuras, isso é a cruz de coisa? E? E? E o que? Então, meu, cada um escolhe os seus amigos. E? 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 Não posso permitir. E? 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 E ó. Ih, eu tenho uma cena para te mostrar daqui nada. Vou a piscar. Ótese a hábem. É que o meu que é ao lado. Não, 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 não. Sim, 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 tá vá, tá vá até já, até já. É da Suíça, meu. Então. O legal isso é que é, meu. Agora eu tô ao meio de um assalto, velho. Pô, Jean Paula já não tava aí. Tava, mas... É isso aí. É isso aí. Olha, 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 olha! Olha, olha, olha... Olha, 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 olha! Hands up! Hands up! Ei! Dejana Mudozer! Oh, I got it. There's a shield, amigo. Shield, exa, pro, ele tá. A porta está aberta! A porta está aberta! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Estou aqui a fazer a barra à porta! Ir ao panda! Só quero alguém para te matar! Olha, olha! Pesa, pesa! Ah, estão ali serras, meu! Gajos inteligentes, meu! E estão dois gajos com serras, meu! Eu vou lá atender o telefone! Que é a nossa fuga, olha! Ah, lindos meninos! O que é isto? Não está a dar! Ei, chaval! Estás a falar sério! Ah, olha lá meu buzz já! Ah, olha lá meu buzz já! E é cagando estes dois! Olha lá... Mãe! Fala, que, que... Ah, olha lá... Ah, olha lá... É só a rap, a rap. É só a rap. É só o teto, a rap! É um sítio que é para um gajo depois poder bazar, não é para andar aqui às voltas. Estes gajos são amadores. Estão em dois gajos com serras, não foi preciso eu levar. Vamos logo tudo de uma vez, estás a ver? Andaram ali a passear, morre um gajo, depois morre outro. Olha, não se ouve nada. Tudo calinho, quietinho. Estes estão em serras, meu irmão. Estes estão em serras, meu irmão. Não é, Paulo? Isto é o quê? Opa! Estou manobrindo tudo. Olá, Paulo, e tu é papelinho, não é? Olá! Eu ouvi. Alguma escuta, mas tu vais ter que cortar isso do vídeo e tirar a resposta. Eu caguei, meu irmão. Estás com o quê? É, caguei, clico. Ouve. Isso é no mixer, eu apago aquela merda. Mas eu não disse nada de mal, meu. Ok. Tem que dar para dar para o quê? Não, mas não é dizer nada de mal. Eu acho que começaste já a mal a conversa. E se eu lavar uma suja? E as outras pessoas não precisam de saber, estás a entender bem? Quer dizer, a porcentagem de encontrar alguém português no mixer é bem mínimo. Então, mas a serra acaba. Não, mas a serra é mesmo, não é? Não? Não faz o meu jantar. Frank, com o rosto. Ajuda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está vendo? Alguém vem. O que você está vendo? O que você está vendo? O que a gente está vendo? Não! Eles estão vendo! Para ver commas! No hideu! Cavalar Devemos isso Grandão em peso. Se não forem grandes não vale a pena, não é? Estás a perder o teu tempo. Não mais nada, só isto. E falta um que está aí dentro. Está para trás. Está para trás de ti. Não é meu nome. Ah, eu estava lá. Dá só. A carrinha está aqui, olha. Já não há tão quantos. Não tem mais saco nenhum. Ninguém metiu nenhum saco na carrinha ainda. Está tudo a transportar sacos para dentro do AutoCAD? Pois, porque é aqui, olha. É, vai lá trocar o refém pelo meu gajo. Ninguém vai lá. Eu é que tenho que salvar os gajos, tenho que matar o capitão, tenho que ir trocar reféns. Ah, isto já sabe, isto só está aí por dinheiro. Tipo, ninguém vai lá. Se não for eu, ninguém vai lá. Já viste? O gajo, isto ser o cabecilha, traz responsabilidades. Olha, ainda morro aqui mesmo. Deixa estar cá fora. Mas para onde? Trocar o... Trocar o... Então faz aí o que vem aí... Já está, troquei já, está aqui. Se não fosse eu, estes gajos não têm merda nenhuma na cabeça, meu. Gostava muito de fazer isso, tem que estar a largar o que estou a fazer. Não, não, não. Não, não. Era um jogador? Não. É só alguém é um jogador. Era... Era o quê? Era do... ... inteligência artificial? Ah, era. Não valeu a pena ter ido buscar agora. É, foda-me, foda-me. Ei, ei, ei. Prontos. A mim ninguém me salva mesmo aqui. Aí eu fiquei sem comando, papá. Epa! Agora não! É... Isso porque fui salvar o gajo, meu. Ah, nem que se... Ei, eu saquei aquela munição aqui. Parece a minha Xbox, meu. É, que estúpido, meu. Deixas faltar os gajos, meu. Vira-te. Vai buscar o duvido. O que é que eu estou a dizer? Vai buscar o dinheiro, meu. Estava a proteger... Eles estavam a carregar. Já está. Prontos. Ai, filho. Quanto é que tem? 21 sacos. Instant cash. Aí a 144%, meu. De... Acuracy. Aí o outro gajo morreu 5 vezes, meu. Must down. Ah, lá vai. Pô, Onyx, meu. Eu aqui a sacrificar-me pelo People, meu. Pô, Onyx. Agora sim. Agora sim. Tá melhor. De 23 milhões. De... Já é bom. É muito bom. Aquele gajo está à espera do quê, meu? Por amor de Deus. É pá, eu não compreendo estes gajos. Estão à espera... Estão... Está toda a... A gente está à espera que este otário escolha uma carta. É pá. É pá. Fó, Onyx. O gajo que mais morreu ainda encaralha isto. Nem para escolher uma carta serve. Coitado. Fó, Onyx. Ele está a escolher, se eu escolher a do meio, o que é que me sairá? Tenho de escolher uma, mano. Tenho um horror, pronto. Olhe-me bem para esta equipe, é o Coatra, o Rato e o Vino. Olha que bela equipe, vou foder-los, quem me quiser seguir vai sofrer muito. Só mais um para acabar. Farming fame, Dead Wish. Dead Wish. Aqui ele está nos skills. Oh pá, às vezes um gajo está à espera que os gajos troquem as skills e não sei o quê, e depois quando os gajos acabam vão-se embora. Estiveste à espera de um gajo que se vá embora. Estás a ver? Às vezes fazem isso ou dá-me uma raiva mesmo. Ele está forte de jogar ou assim? É a farming frame, meu. Enganei-me. Não era este que eu queria, meu. Estavas a falar disso? Farming frame. Sim, mas enganei-me, meu. Não era este, meu. É farming frame. É framing frame. Whatever. 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 É uma coisa. Isso vai ser. Playkal que você minhas feriably. Contra- 뿌러-la. Não diga-me. Ele está é right? Está na actualidade. Entrou mais aí? Isso? Ele é muito alto É isso aí. É isso? É isso? É isso? Não, não. Tome tudo de novo. Tome de sair para lá. Já. O que é? O que é? É tudo coisa... É tudo daqueles coisas... Olha lá... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É mesmo o alvo meu, a velha guarda... Olha aqui... Dois aqui... Mais um... Eu trouxe esta terra... Mas ela vai conseguir cerrar todos... E aí vai... É só que eles têm a linha que são os mais valiosos... É os que têm que se mudar... Então... Então o que é que os garros estão a fazer? Não estão a... Ai o caralho... Olha... Ai ai ai... Agora... Um... Olha ali... Viste o cara de cadeiro das alvas? Viste ali para cadeiro das alvas? Já vejo ali... É... É... Cadres ali... A... Ah... ... ir a correr... Põe-os às costas. A polícia não faz nada com os quadros, não é? Faz. O que é que eu tenho? Então roubos, não vês? Que roubaram. Tinha um tanque de guerra. É, salve-me, caralho. E a cara de amaração. Até agora aquele já era, não é? Não, acho que também tem que levar a alguma coisa, mas sou só eu fosse. É, isso foi uma osada do caralho, não. O que? Já fizeste em Stealth, eu lembro-me. Sim, eu já fiz isso em Stealth. Mas é que os quadros estão todos a bazar. Estou a ver todos ali de passeada, Gary. Estou ali onde tu está, mas ele mataste aquele tanque, ao lado de aqui. Lá em baixo. Oh, caralho. Compreendo seus angulos. Estou morrendo. Está morto. E a tucamanda, meu. É o capitão não é? 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 Já foi lá Não tem ninguém de salvar Já veio o gajo Eu estou bem É o capitão não é? Já foi Não que isto é um atraso Esqueças Eu acho que no máximo são 9 Opa Olha, olha, estava ali um cloaker O que está ali com o nosso sete Carvou? Não, foi aqui o momento de estar perto Não, eu estou levando uns cornos aqui Está tudo, acho que está um bocadinho, um bocadinho tudo cordeiro Não, eu estou levando um bocadinho para o mesmo tempo Não, eu estou levando um bocadinho Não, eu estou levando um bocadinho Não, eu estou levando um bocadinho O que é você? Acho que não. Ok, ok, eu estou com a segurança de segurança, e isso é uma hora. Come on, move! Ei, jaca! Oh, sim, follow me! Follow me, Dallas! Follow me, Wade! Ei, Wade! Follow me, Wade! Como é que eles estão, não é mesmo? Estão todos aí, todos perdidos. Como estão lá dentro? Está mesmo à espera. Ei, Wade! Follow me! Olha, olha aqui, eu morri de todos. Uma coisa é desgastei em pô. Até agora, todos estão a salvar todos. Uma? Tomei! 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 Vejam! Tomei! Campos e empude! Mano, tá? vara. Eucati! Eucati! Veja! Eucati! Atida,ban! Eucati! Eucati! Tu riplica! Se ele está a ver, já tem tudo. Então, pá. O que é que o gajo quer? Ficou em costas. Não, meu. Toma-me um gajo. O que é que eu me quero domingo? Anda, pá. Dá-me a ouvir e digo, meu. Se um gajo quica é porque um gajo é mau, meu. Fonix. O gajo tem que estar aqui. Ah, o gajo ainda foi buscar uma cena. Sim, realmente são nove. São nove. Estão um e oito. Está certo. O gajo tem razão. Vais a ver porque é que o gajo não deve tomar logo uma cena precipitada. Bad style. 656%. O que é que eu gostava de fazer uma pausa só de um minuto, meu. Tá. Fonix. Para ir ao cachimbo de água. É. A xixa. Queria ir comer, meu. I comer? Comer. Sim? Um burto tem fominha. Sniper. 3 exposições são mais este jogo. Sim, mas isto é 3 dias. Isto não é 1. Olha, esses gajos fazem isto. Eu não me mexo. Tipo, eles façam isso. Eu não me mexo. Ah, foi que meia Paulo. Olha só, olha só, só se você quiser. Certo, deixa eu ver. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lilian, a cidade foi criada. Eu estou aqui. Oi. Bom dia. Uh, vamos lá. Vamos lá. Toma. Vamos lá. Você está falando com o cão? Faz a falar com o cão assim, e ela entende? Esta é a parte fácil. Nós fazemos um trabalho, porque o chefe está a comer. Vamos! Vitor! Cuidado aqui Vitor! Estou vendo? Hummm! Ah, está a pessoa queimadinha! Olha, Vitor! Toma um aninho! Ah, coitado! Pelo de Circochene! O gajo estica-se todo, meu! Se tu a vontade mais, eu estica-se, meu! Ah, taran taran taran! Eu sou o famoso Lune, o canso-alpitante! Olha! Toma! Não, não! Vai expirar para a câmara! Vitor! Hummm! 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 O Circochene! Olha! O Pino! O Pino! O Pino! Ai que carassas, mordemos os dentes! Olha o gajo está saltando! Andai a rosa! Andai a rosa! não, eu estou emocionando! O Pino! Ah! Vamos lá. Ok. Throw me the painting. Go, go, go. Great. Money coming down. Great. Money coming down. Money coming down. Money coming down. Fazer uma cena. Isso são o que? Quatro jogadores, não é? Já. Quatro polícias e quatro ladrões. Aí é que era o maluquíssimo. Player versus player. Não tem, não é? Só tem esses assaltos assim. Não vejo nada, meu. Eu estou morto. Estes falares tem que não, meu. Queres matar ou o que? É pá. Isto foi verdade estúpidos. Porque há uma maneira de fazer esta merda sem haver polícia, meu. Sabias? Não. Há uma maneira de fazer isto sem polícia, meu. E aí é lá que prender os reféns, meu. Ninguém faz nada para andar para a frente, meu. Tô todo esquema... Estão todos queimados. Hey, I dropped that ammunition back here! Get off that jodys bastard! Follow me! But nobody is taking anything? No. Faser? It's going to look at the ground! It's going to catch the sack! Be careful because the tank is active! No, I already destroyed it! This is a delay! It's normal! It has to be transmitted! It's not at the speed of light! It's obvious! I killed! Get away! Do you have any way to remove the delay? No, because it has to be transmitted! The things have to go to the air and then turn them to the earth! Do you have any idea? Yeah, yeah, yeah! It has to take a few seconds! No, my God! It's not instantaneal! It's a sack of jacks with everyone! They want to kill them! He's going to die! He's going to die! He's going to die! But this time I'm going to the muskdown! The boss is hanging the yard. The guy has no clue we're going to clean him out! Oh well! Nice work grabbing the money by the way! I'll keep this for the payday! That! Plus the gold from the Furner's apartment to the owners safe and fall nicely! Great work! I did this without wanting to do this! I didn't want to do this! I didn't want to do this! I didn't want to do this! I wanted to do the Fire Start! Come on, Fire Start! This is a music! You know what? I know! What is that? I'm going to do it! I'm going to do it! One more four, six, seven is in the Suisse! You're ready! We're ready! We're ready! We're ready! We're ready! You should put some bottles that I'm gonna turn to. When you find yourself in a tight spot, additional medical supplies will increase your chances of survival. The time for action is now. Isto dá tempo para eu fazer um cigarro, acho que. Não temos tempo de fazer isto em stop, é sempre para abrir. O tempo é dinheiro mesmo. Estão com medo de ir ao modo. Então estamos em 75 de acção, como é que íamos conseguir fazer isto em stop? E é em stop. Está dando merda, está dando merda. Música 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 Não, aqui é tipo escritório O que é que o caralho? Olha, é um bacana vestido, parecia um amigo meu que joga Airsoft Era para onde eu ia, se não me acontecesse isto A lista não foi O cara pode ter o VR mas o playday faz-me vice-versa O cara pode ter o VR mas o playday faz-me vice-versa Mas isto com o VR deve ser bem lixado não? Do VR? É bem da ficha meu, lixado como Ah do playday? Não, eu estou a falar é que posso ter jogos VR mas o playday faz-me voltar O playday faz-me sempre voltar ao jogo no ar Sim Já estava para perguntar na época, disse que não tem giro DLC do Os novos que é do IART e do Tem tudo, tem tudo E as missões do John Green Tem tudo Só via para o PC, sabias? O que é isso? Acertei! Eu queria matar ele, não é isso? Não, eu vou pegar esse carro! Para o que eu estou assistindo? Eu estou assistindo! Estou assistindo! Se inscreva no canal. Eu fiz isso com o Glitch Sim Mas quantas vezes? O Glitch ainda funciona para não ver guardas Aham Aliás Para não ver guardas Para não ver guardas não Para não fazerem isto Tipo desligarem as máquinas de Power Estás a ver? Sim Tinhas que sair e entrar Sim Sim Mas isso era para ganhar XP Então ninguém vai lá O que é que tu está aí? Ahhhh Dallis Dallis Follow me Ana Shield Olha B Descubra Fica Fica Lá E A CIDADE NO BRASIL Tons a mover a steel First aid kit, here! Here's the first aid kit Make sure you keep the power up Not the steel Ready now Look for a circuit breaker to get the power back up Hey, hurry back in I'm going to try to control the power back up But no one is there to control the power back up Alright, I've found a video of him doing the deal It is insane I'm going to get the spots Bring it on, man! I'm going to get the spot back up I'm going to get the spot back up I'm going to get the spot back up It's over for you Do you still want to continue? I don't know I don't know I'll go to dinner now No, no No, no No, no No, no 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 E agora eu tenho o primeiro louco E agora eu tenho o primeiro louco E agora eu tenho o mesmo router E agora eu tenho a penhousa Yes, the key loop Excuse me FryerBY I have tried things in sourcing No microphone No computer Este é o último dia. Não, vais pôr isso no Youtube. Tenho que fazer umas postas. Umas postas de pescada. Então está lá alguém no computador? Está, está, tem que estar. Estou aqui a proteger esta caixa. Sim, porque ele tem que estar sem para não parar depois. Ok. Vai depender! Minha tendência! Minha tendência! Prata-se de agora. Minha tendência! Minha tendência! Minha tendência! O que é isso? 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 O que é isso?